Vamos começar mais um vídeo de guerra, eu já tô muito, muito, muito animado, tá ligado? Bom, eu quero falar pra vocês, eu fui lá e peguei meu negócio E vocês vão falar, por que você tá com dois instintos superiores? Eu só coloquei aquele meu Super Saiyan God pra farmar e ele virou instinto superior Então, bom, eu tô com dois instintos superiores, porém todas as minhas skills foram zeradas novamente O que que eu vou fazer? Eu vi que adicionou novas Nicas, galera E bom, eu quero fazer as outras Nicas, tá ligado? Ó, eu vi que tem aqui a Nica 2 Ah, e a Nica 3 Bom, vamos guardar isso daqui E vamos pegar isso e vamos ver se eu consigo fazer essas Nicas, galera Se eu conseguir fazer a Nica 3, eu posso testar ela, ó Ó, Nica 3 Nica 3, galera Mano, será que esse modo é forte, véi? Será que esse modo é forte, galera? Vamos ver, vamos ver Nica 3 Bom, força 15 Tá, dá força 15, galera Força 15, pá, tem uns poderezinhos, etc Agora vamos ver o instinto superior Força 16 É, o instinto superior é mais forte, galera Bom, o instinto superior é mais forte, mano Tá, eu queria testar aqui alguns modos hoje Porém, eu vou guardar aqui e vou primeiramente abrir tudo aqui minhas Lucky Blocks, véi Eu vou abrir minhas Lucky Blocks e vou ver se eu consigo pegar alguma capa, alguma coisa de importante Até porque eu não tenho nada, até se for ouro Se eu pegar ouro vai ser importante também Se eu pegar minério pra fazer armadura Então, bom, vai ser bem interessante Eu morri bastante nesse guerra aqui Eu acho que de todas as guerras Esse foi o guerra que eu mais morri Bom, eu vou pegar ouro, galera Que, como eu falei, mano O ouro tá sendo bem importante, mano Cadê diamante? Tá, o ouro tá sendo bem importante Então eu vou pegar ouro, tá ligado? E é praticamente isso, mano O problema é que tem que ser o ouro esquentado, galera Não pode ser aquele ourinho normal, mano Tá? Cara, por favor, venha cap, mano Venha cap, velho Venha cap, velho Venha cap Por favor Deuses da cap 1, 2, 3 Cap Ah, mano, essa armadurazinha aqui Não vai servir de nada, galera Bom, mas eu vou colocar Porque é melhor do que É, eu joguei fora Bom, eu vou colocar Porque vai ser melhor do que nada Pelo menos, velho Caraca, pelo menos eu tenho uma proteção, velho Venha cap, por favor Duas Ó, você vai vir cap agora Uma Veio cap agora Duas Não, não veio Caraca, que droga Não veio, não veio cap Não veio cap, não veio cap Não veio cap Tá, não tem problema não, mano Eu coloco esses daqui Esses minérios aqui Eu vou fazer umas armaduras Bem massa, tá ligado Armadura e espada, galera Na real, acho que eu vou ver Se eu consigo fazer um peitoral E uma espada, mano Se eu conseguir fazer um peitoral E espada já é bem GG, mano Pra mandar bem a real, velho É esse bem GG Boa Aqui, pá Eu queria ouro, mano Eu queria ouro Porque com ouro Eu ia pegar e fazer a armadura Da Anon, mano Putz, se tivesse um lugar do mapa Pelo menos eu roubaria o mapa Roubaria mesmo, tá ligado Porque aqui eu sou de Osasco Peitoral e calça feito, galera Peitoral e calça feito Eu quero testar os... Ah, assim o quê? Eu quero testar os modos, galera Pra mandar bem a real Ah, eu joguei ferro fora Mano, ferro eu vou ficar, galera Porque eu vou ficar fazendo armadura, tá ligado? Mas foi o que eu falei Eu quero testar os modos Troca Eu quero testar todos os modos, mano Todo modo que der Eu vou parar e vou testar, tá ligado? Beleza Aqui tá feito Pá Pum Já era Pá, pum, feito Pá, pum, feito Coloca isso daqui Coloca isso daqui Agora puxa E vem aqui com a espada Beleza Mano, aqui também lá tem espadinha de 16 de dano Eu acho que eu vou usar o Nika 3, galera Vai mandar bem a real Vou usar o Nika 3, mano Vou usar o Nika 3 Beleza Galera, como eu falei Se tiver uns cortezinhos, mano É porque eu tô gripado, tropa Porque eu tô gripado, mano O Nika 3 Vamos usar o Nika 3, galera Mano, talvez eu use também outras frutas, velho Qual modo eu tenho? Eu tenho o Deidade Suprema, né? Acho que eu vou fazer o modo Baryon Também pra testar a força, tá ligado? Vamos ver se tem aqui aquela Mega Essência de Naruto Mega Essência Nanatsu Mega Essência Naruto Beleza E pega isso daqui Eu vou ver se eu vou fazer o modo Baryon, tá ligado? Vamos aqui fazer o modo Baryon E também fazer o modo Rei Demônio Hum É, o modo Assault vai ser bem, bem fácil fazer Aqui ó, vamos fazer o modo Baryon Mano, o Manto Tencing Gun Cara, será que o Manto Tencing Gun vai ser forte? Avançado Tá, vou fazer o Manto Tencing Gun também Só pra testar, né, galera? Mano Tá, o Ine tá ali de Goku Black Não sei o que ele quer Mas, bom, não tá o PVP on ainda Beleza Mega Essência de Naruto Já guardo esse Manto Tencing Gun aqui Tá, ele tá usando o meu bagulho Seria uma maldade se eu quebrar, assim? Mas eu não vou quebrar, não Mas seria uma maldade, né? Agora eu faço o Baryon Beleza, fiz aqui o Baryon Mano E vamos ver aqui Força 14 O Baryon é mais fraco, galera A força do Baryon é 14, mano Caraca, que triste Vamos ver a força do Manto Tencing Gun, mano Força do Manto Tencing Gun 13 Também é fraco Mano Como ele conseguiu combar Eu não sei Como ele conseguiu combar Eu não sei, tá ligado? Como ele conseguiu combar Eu não faço ideia, galera Acho que ele deve ter que ir equipado Por cima de um Agomo Tá ligado? Se pá Se pá Ele equipou por cima Calma Jogando o modo fora É Por cima Ele reequipou por cima Ah Pronto Ele já me ensinou Eu já sei o que eu posso fazer, galera Eu já sei o que eu posso fazer, mano Eu já sei muito o que eu posso fazer, galera Pra fazer essa como normal Pra fazer Putz Mudou o crafting Mudou o crafting Tá, mas não tem problema, não Eu vou ter que jogar Eu jogo uma fora Eu tenho outra aqui Eu jogo uma fora Tá Hum Tá, vamos pensar Vamos pensar Vamos pensar Qual falta fazer? Modo do rei demônio, galera Falta fazer o modo rei demônio Vamos fazer então o modo rei demônio Pera aí Aqui Rei demônio Mas também o rei demônio vai ser mais fraco também Eu sei que o rei demônio é mais fraco, tá ligado? Então vamos fazer aqui o modo rei demônio Tá, o rei demônio eu sei que ele é fraco Beleza Vamos lá Só pra garantir aqui Vamos ver qual é a força do rei demônio Bom, a força do rei demônio é 14 Bom, é fortezinho na real É fortezinho Eu não vou usar essa Nika 3, mano Eu posso pegar essa gomo E fazer a Nika normal Então eu guardo esse rei demônio Eu vou fazer a Nika normal, tá ligado? Ó, vamos pegar e fazer a Nika Pra fazer a gear Nika Precisa da 2 Calma aí Gomo, gomo no mi Aí Ué Gear Nika Mano, como consegue essa gear Nika? Ué Ué, 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 ué Tá, tem a goma aqui, certo? Putz, será que é por evolução? Galera, acho que agora mudou É por evolução É por evolução Hum, é por evolução Ó Que nem se ativa É, galera, é por evolução Nossa, é por evolução Vamos guardar aqui Tá, não tem problema não, mano Pra mandar bem a real Não tem problema não, mano Se for por evolução É, é por evolução Cara, pra mandar bem a realzinha, mano Não tem problema, galera Não tem problema, mano Do fundo do meu coração Não tem problema Não tem problema Eu vou ter que sacrificar o modo Tá, não, tá, não É por evolução Certeza Certeza que agora é por evolução Tá, guarda isso, guarda isso, guarda isso Guarda isso, guarda isso Tá, vamos pegar o sheet superior Vamos pegar a nica Ó Tá ficando de noite já, né Tá, vou esperar ficar um pouco mais de noite Cara, e também vou pegar algumas capes, velho Eu tenho capes aqui Eu vou pegar só duas Deixa cinco pra final Dessas daqui pega cinco, tá ligado E essas daqui deixa pra fazer Cinco não Pega quatro Aí deixa alguma pra fazer mais uma nica, tá ligado Beleza Usa isso Galera Já vamos também guardar Isso daqui Calma Tá, tá Beleza Agora o PVP ficou on Eu acho que agora o PVP ficou on, mano Se pá, agora o PVP ficou on, galera Agora o PVP tá on Beleza Vamos ver Tempo de modo Quatro minutos Ai Tá Tá, quando eu ver alguém eu ativo o sheet superior por cima, galera Quem tá ali Quem tá ali? Quem tá ali? Ah, o Space, mano Beleza Quero só ver um bagulho Mano, é por evolução, velho Vou deixar os caras Quando eu ver Quando eu ver alguém, mano Eu uso por cima, tá ligado Quando eu ver alguém Calma, 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 calma Galera, agora eu vou ter que prestar atenção, mano Vou ter que jogar com inteligência, tá ligado Agora vai ser hora de jogar com inteligência, mano Bom Isso é tudo que eu não tenho Tá, mas a paradinha vai ficar bem tensa, galera Tá, tem o Space ali Space tá sem armadura O que tá aqui? Ah, os caras tão me atacando, a impressão é minha Os caras tão lutando? Bom Cara, se for pros caras lutar Eu só vou pegar recurso Pra mandar bem a real, mano Não tô Não tô nem um pouco afim de lutar, mano Ah, se ele for matar Eu mato ele, tá ligado? Beleza Eu sei o que que vem depois, mano E daqui vai vir o Inê, tá ligado? Melhor juntar o Inê, mano Mano, o Crisa tá ali Surgiu alguém de Barinhon O que foi morto Beleza Tá Toma Beleza Tá Aqui é o Inê O Inê tem que ser ligeiro, galera Beleza Comi Ele jogou Enderpeel Tá, vai ser a hora de eu Hora de eu caçar, galera Tá Tá, é a hora de eu caçar, mano Beleza Bom Ele jogou Enderpeel Tá, vou dar uma fugida dele também, filho Ele fugiu de mim Eu vou dar uma fugida dele também Acho que na real O esquema vai ser eu pegar E matar os outros, mano Bom Vai ser o esquema Vai ser eu pegar e matar os outros Minha armadura inteira quebrou, mano Minha armadura inteirinha quebrou Armadura inteira Inteira Tá, poxa, mano Quanto tempo de modo? 4 minutos Nossa, mas a armadura inteira quebrar é tenso, mano Tá Mano Aí Tomar muito cuidado O que tá acontecendo O Pablo Trisa tá matando os caras, né, velho Trisa tá matando os carinha Nossa, mano Mas eu ficar andando sem armadura É muito tenso É muito tenso Eu ficar andando sem armadura Tá ligado? É muito, muito, muito tenso Beleza Tá, tem que tomar cuidado, mano Benê O tempo de modo também é algo que me complica Nossa, o zumbi me bateu aqui, velho O que foi morto pelo iné Caraca, mano Esse cara vai ficar tudo sendo morto Nossa Tudo isso aqui é void? Nossa, olha o void Aí, tropa Eu não sei o que aconteceu Mas, bom Eu tava bugado Então eu voltei E é isso, tropa Quem tá aqui? Mano, é o Crimson, velho Beleza, Crimson Ah, Crimson Sério isso, velho Você levou metade, mano E aí, Crimson É sério isso? Mano Todo guerra esse cara faz isso, mano Nossa Todo guerra esse cara faz isso, velho Chega a ser feio Bom Deixa eu ir pra lá Todo guerra, mano Chega a ser feio, velho Nossa, isso é feio, velho Todo guerra, mano Todo guerra o cara faz isso, velho Todo guerra o Crimson pega e usa uma elytra, mano Todo guerra o cara usa uma elytra, mano Nossa, velho Todo guerra, velho O cara usa uma elytra pra fugir, mano Caraca, velho O Drank tá chamando o iné Seria legal se juntasse eu e o Drank pra matar o iné Ele não tá se divertindo? Bom, o Crimson falou que não é burro Ele é bunda mole Eu não sei onde fica o trem Eu não sei onde fica o trem Beleza, tá limpando os itens do chão Tá Calma Véi Não tô achando ninguém Caraca, cadê? Onde fica esse trem, mano? Vou ter que ver aonde fica esse trem, mano Cara, eu preciso ver aonde fica esse trem Beleza, eu não tô vendo por aqui Trem esse pai aqui Pabllo É, o iné vai fazer a limpa, mano Ó, o Crimson É, o Crimson vai ficar correndo Eu não vou perder meu tempo correndo atrás do Crimson, não Não vou perder meu tempo, não O Crimson sempre vai ficar correndo, tá ligado? Não vou ficar perdendo meu tempo, não Tá, tem que tomar cuidado Eu só quero usar só essa macabra que eu tenho, tá ligado? Bom, é o Space ali Space não tem nada Nem com o Space eu botar o Space, velho Esse o Crimson é muito bundão, mano Nossa, o Crimson, ele... Ele tá no ápice, galera O Crimson tá no ápice Meu Deus, porque serve só pra entregar moda, mano Tudo guerra, mano Meu Deus do céu, velho O carinha que morre, mano Tá, tem que tomar com muito cuidado Tem que tomar cuidado pra ver com quem vai ser meu adversário, tá ligado, troca? Vamos lá Tá, cadê, cadê, cadê? Mano, eu preciso achar o povo, velho Mano, alguém que de preferência não seja só o iné É um... Meu morro tem 1,50 só de tempo 1,50 até porque o Crimson ficou correndo Cara, acho que eu vou perder meu bagulho do... Do modo mesmo Entra ali Bom Acho que pode ser uma boa Pode ser uma boa Beleza Meu tempo de modo 1 minuto e pouco Cara, tem que tomar muito cuidado, velho Tomar muito, 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 muito cuidado Tipo, agora é hora de tomar o cuidado Pera Cara Só esse meu bug fez eu perder muito tempo, mano Esse meu bug fez eu perder muito tempo Provavelmente agora eu vou ter que perder a minha espada da Nika, mano Tá, perdi a espada da Nika Não tem problema não Vou usar essa espadinha aqui de 10 de dano 10 pra 16 tem muita diferença? Tem, mas, bom Acontece, né, mano? Fazer o quê? 10 pra 16 tem muita diferença Mas não tem outra Nika pra sacrificar Eu vou ter que fazer vários negócios de Nika Boa, o Drunk se jogou no Void pra não morrer Esperto Esperto Eu faria a mesma coisa Pra mandar bem a real eu faria muito a mesma coisa Cara, o pior é que eu não tô achando luta, tá ligado? O povo correu de mim O Inê correu de mim Tudo bem que eu corri dele O Inê correu de mim O Chris correu de mim O Khan correu de mim Tá todo mundo correndo de mim, mano Todo mundo correu de mim aqui nesse episódio de guerra, velho Cara, tá sendo meu episódio correndo pelo mapa em busca de pessoas, mano Ah, cara Beleza Ele comeu o Cap E eu comi também Beleza E aí, Khan Vai ser batalha de Cap, mano Vamos lá Ele comeu outra Eu vou comer uma dourada também Beleza, agora eu corro atrás O foda é que eu gastei uma Cap, mano Tá, Khan Eu sou mais rápido Sou mais rápido, Khan Dá pernada, hein, Khan Dá pernada, hein, Khan Chegou o Inê Mano, eu posso Tá ligado Tá Ah, droga Beleza Ah, mano E esse E a hamburgada Calma Você tá brabo Galera, pra mandar bem a real, mano Aqui tá uma bosta, mano Esse meu episódio foi ruim Esse guerra não tá legal Mano, na real, peço até desculpa o meu episódio ter ficado tão ruim, mano Meu episódio foi o quê? Eu correndo atrás de pessoas As pessoas correndo de trás de mim Pra no final eu morrer pro Inê, tá ligado? Mano, eu sou obrigado a falar que esse daqui tá sendo uma das piores guerras, mano Nossa, que guerra ruim, mano Não é nem por conta da ano, tá ligado? Mas é porque, tipo, os modos dão muito dano Não tá tendo PVP Tá morrendo, tipo, em 2, 3 hits, tá ligado? Sei lá, mano Tá muito quebrado o PVP Eu não... Pra mandar minha real Eu não tô gostando desse guerra não, galera Papo reto, mano Eu não tô gostando desse guerra não, mano Mas eu acho que eu vou ficar aqui fazendo kill, mano Mas eu sou obrigado a falar que esse guerra aqui tá uma merda, mano Papo reto, velho Nossa, mano, que guerra horrível, mano Que guerra horrível, galera Bom, vai ser ficar farmando aqui Pegar o gear... Pegar a GOMO 2, tá ligado? E é isso, mano Mas, pô, galera Papo, mano Esse guerra aqui tá uma merda, troca Tá uma merda Tá uma merda Comenta aí o que vocês estão achando desse guerra Se vocês estão gostando desse guerra Sei lá, comenta... Ah, comenta qualquer coisa aí também, galera Pra ser bem sincero Eu não tô indo embora Acho que esse episódio aqui ficou curto Ficou ruim Ficou horrível Mas, bom Vai combinar aqui com o canal Porque meu canal é ruim É curto É horrível E vai combinar com esse guerra Porque esse guerra tá curto Tá ruim E tá horrível também E eu vou parar de reclamar Porque eu tô parecendo um idoso reclamando Porque todo episódio de guerra Eu só tô reclamando, velho Que merda, mano E aí E aí E aí E aí E aí